O livro de Deus De São Mateus está escrito Uma mensagem de carinho e amor No capítulo 11, versos 28 O mestre num convite assim falou No livro de São Mateus está escrito Uma mensagem de carinho e amor No capítulo 11, versos 28 O mestre num convite assim falou Vim de todos a mim que estás cansado Oprimidos eu vos aliviarei Tomai-vos sobre vores o meu jugo Rescanso as vossas almas Eu darei Vim de todos vós, vim de a Cristo Ele te espera com carinho e amor Não fiques parado Não percas tempo Entrega-te hoje mesmo ao Salvador Vim de todos vós, vim de a Cristo Ele te espera com carinho e amor Ele te espera com carinho e amor Todos a mim que estás cansado Oprimidos eu vos aliviarei Tomai-vos sobre vós o meu jugo Descanso as vós, vim de todos vós Descanso as vossas almas Eu darei Descanso as vossas almas Descanso as vossas almas Um somis im eleven Um yaş no final Um as vossas almas Oいます Juntos são